Fala galera, tudo bem com vocês? O que eu falo com vocês é o Thiago Nunes do canal TNA Nunes Mais uma captura Se você não é inscrito, se inscreva E no final do vídeo deixa um like aí pra gente Arrumei mais um ajudante Já tá fazendo a fumaça aí, como vocês podem ver Mais um não, mais dois Tem outro aqui que tá colocando um macacão Medroso aqui só E vamos lá gente, vamos chegar à taca Mais uma captura, né? Vamos ver esse bicho aí Vem cá, vamos pegar Vem lá Eita porra Tá dentro, posso matar Pode ir Faz aqui aí, corta a minha cola Não Já conseguimos acessar a colmeia Vamos chegar mais perto aqui pra ver Parece-me que tem bastante abelha E vou tá retirando eles aqui agora pra vocês verem Bom pessoal, como vocês podem ver aqui Era uma abelha velha Que abandonou sua colmeia Veio outra abelha nova E se popularizou de novo Como vocês podem ver, as bordas do favo Tudo ressecada Mas tá cheio de cria e filhote Essa aqui é maior Muita cria Filhotada É pouca, né, velho Pouca biga A bia nova Poling Um melzinho Do outro lado Filhote Como vocês podem ver aqui agora Já separei os favos bão Com filhotes e cria Pra colocar nos quadrinhos E aí Pensa o ramo, hein Isso aí é fácil, né Já pega o ramo Simplicidade e praticidade Simplicidade e praticidade, né Pra quem não conhece Essas borrachinhas aqui Vocês podem comprar em papelaria Simplicidade e praticidade Vamos lá. Vamos lá. Assim gente, quando o enxame é muito fácil para tirar, porque eu já estou com uma quantidade muito grande de colmeias, e daí eu não perco muito tempo capturando enxame difícil. Bom, já coloquei os favos na caixa, não deu muitas grandes coisas de mel. Então, só esse favo aí, dois favos. A segunda etapa aqui é tirar essas abelhas daqui e colocar na caixa. E eu creio que vai dar trabalho. O procedimento que eu estou tentando fazer aqui é que eu coloquei a caixa em cima do toco. Como vocês podem ver, elas já estavam querendo entrar. E agora eu fazia fumaça lá onde elas entravam e elas vão sucessivamente assim, caminhando para o seu local de origem agora. Isso aí, Alto. Pode tacar a fumaça aí. Agora sim. Ó, devagarzinho elas estão entrando. Não vi a rainha passar por aqui ainda. Olha aí, pessoal. Creio que a rainha já entrou, porque elas abelhas... As abelhas estão entrando tudo agora. Tem bastante abelha espalhada indo para fora. Pessoal, para vocês saberem se a rainha entrou na caixa ou não, é quando elas entram e fazem esse sinalzinho com a bunda. Elas entram, balançando a bundinha e batendo a asa. Quando ela faz esse sinal, a rainha já entrou na caixa ou a rainha está aí em volta. Beleza? Então, né, pessoal? Mais uma captura. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que sempre faltam explicações. Se você não é inscrito aí, se inscreva. Deixe um like para a gente. Até a próxima captura ou até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.